Fala trenders, tudo na santa paz? Hoje irei responder uma trader chamada Rita Rodrigues no YouTube. Ela falou que robô é furada. Será mesmo? Então, sala de sinais de robô é furada. Bom, ela é muito bonita, mas infelizmente ainda é uma bebezinha no mercado. Se ao menos ela operasse em mercado real como forex ou bolsa de valores. Mas ela opera opções binárias. Se você ainda não viu, aqui no meu canal eu explico porque opções binárias é um cassino. Depois confere lá. Bom, eu não vou falar sobre sala de sinais porque eu nunca participei de uma. Mas em se tratando de robôs eu posso falar com propriedade. Pois eu opero exclusivamente com robô. Primeiro detalhe é que 99,9% dos robôs que existem na internet fazem o mais do mesmo. Como preço médio, martingale, red ou sem stop loss. Nesse caso será verdade que é furada. Mas existem robôs como o meu que não fazem essas coisas de amadores. Outro detalhe importante. O meu robô é exclusivo e não está à venda. A maioria dos traders famosos no YouTube são como essa mulher. Pessoas com frases bonitas, câmeras bonitas, mas que não passam disso. Pois nenhum desses tem resultados comprovados por vários anos. Eu sou profissional. Eu não vendo curso. Eu não vendo robô. Mas eu não tenho nada contra quem venda. O problema é que 99,9% das pessoas vendendo coisas na internet são amadores tentando ensinar novatos. Infelizmente quando se trata de falar a realidade do mercado, não vende. Se você duvidou de tudo isso que eu falei, me desculpe. Mas você ainda é muito novato no mercado. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe um like e se inscreva no meu canal. Sei que os últimos vídeos estão uma bosta. Mas aqui ando meio desanimado com tanta merda que vejo na internet.